Oi meu bem, tudo bem com você? Hoje eu vou te contar 50 fatos sobre mim. Meu nome é Sabrina Vitoria, eu tenho 18 anos, sou natural de Brasília, Distrito Federal, mas eu moro a minha vida toda em Minas, em Montes Claros. Hoje eu vou contar pra vocês algumas curiosidades. Esse inicio eu não vou considerar que são fatos, apesar de serem, mas fica como bônus. Primeiro fato é que quando eu era pequena, eu quis ter muitas profissões diferentes. Eu já falei aqui inúmeras vezes que era o meu sonho ser astronauta. Então, isso já pode ser considerado um fato. E eu também queria ser jardineira. Era meu sonho podar árvore, fazer aquelas árvores em formatinhos de coração. Eu achava a coisa mais chique do mundo. Atualmente, não tenho mais vontade de ser jardineira. Não está entre as minhas opções de profissões futuras. Mas, é uma vontade que eu tinha. Eu sempre tive muita ligação com a natureza. Não porque eu cresci em um lugar cheio de plantas e árvores. Mas, eu gosto de pensar que é porque eu nasci no dia da árvore. Eu nasci dia 21 de setembro. Sou do signo de virgem. E com ascendente em sagitário ou gêmeos. Não sei exatamente qual é o meu ascendente. E se o barulhinho é meu cachorro coçando. Eu tenho um cachorro... Não, deixa eu focar no que eu estava falando antes. Depois eu falo sobre o meu cachorro com vocês. Eu não sei exatamente qual é o meu ascendente. Porque eu não sei exatamente qual o horário que eu nasci. Esse barulho está bom ou está ruim? Vocês podem ver isso como um som em camada de fundo. Se estiver bom. Se estiver ruim, eu nem ia deixar no vídeo. Então, se você achou ruim, o problema está em você. Não no meu cachorro. Porque a minha certidão de nascimento diz um horário. Mas, a minha mãe coloca a mão no fogo jurando que quando eu nasci, ela olhou para o relógio e estava marcando um horário diferente do que o que eles colocaram na certidão. Então, eu não sei exatamente. Mas, o logitário ou é gêmeos? É um dos dois. É revoltando a jardinagem. Eu nasci no dia da árvore. E, quando eu era pequena, eu sempre parabenizava as árvores no dia do meu aniversário. Porque eu levava muito a sério isso de dia da árvore. Na minha cabeça, era aniversário das árvores também. E, eu sempre gostei das pessoas que são do dia 21 de setembro também. Se você também é do dia 21 de setembro, deixa aí nos comentários. E, eu fiz 18. Agora, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de setembro. Então, eu estou exatamente há 5 dias com 18 anos. É uma fase complicada, né? A maioridade. Sou maior há 5 dias falando que tá difícil. Mas, vamos ver o que o futuro nos espera. O segundo fato que eu coloquei aqui. Eu já falei uns 5 fatos só no primeiro, né? Mas, o segundo tá liginha. É que, teve uma época que eu era pequena que eu se espéi que eu seria cozinheira. Eu também já quis ser cozinheira. Eu assisti aquele Masterchef Junior. E, era meu sonho, tá? Ali, sendo que eu nunca tinha feito um feijão tropeiro. Que é, assim, a base do mineiro, né? Na vida. Mas, as minhas receitas favoritas de cozinhar eram a gelatina. Que é muito difícil de fazer. Eu também adorava fazer pipoca. Pipoca eu gosto de fazer até hoje. E, eu também adorava fazer bolo. Especialmente bolo de chocolate. Com cobertura de brigadeiro. Eu me lembro que o primeiro bolo que eu fiz. Ele queimou uma parte. A outra parte ficou boa. Ai, gente. Depois, eu parei e não quis mais, não. É muito difícil eu fazer bolo. Mas, a minha família gosta bastante que eu cozinhe. Eles adoram os meus bolos e as minhas tortas de frango. Na torta de frango, eu dou aula de fato. Nossa. Eu tenho muita vontade de fazer um vídeo cozinhando aqui pro canal. Ensinando a fazer torta de frango. Porque, eu desenvolvi uma receita de torta de frango. Não, tô mentindo, tô mentindo. Próximo fato. É que, eu não tenho muito contato com a minha família paterna. A minha família paterna. Eles são do sul do Brasil. Eles moram lá em Curitiba, no Paraná. E, eu nunca, nem saí do sudeste. De Minas Gerais. Daqui de onde eu moro. É, então, eu não conheço. Eu conheço o meu avô, porque ele já veio pra cá. Mas, eu também tenho muita vontade de ir lá em Curitiba. Fazer um ICMA, ir lá no Jardim Botânico. E, desde quando eu era bem pequenininha, o meu pai contava histórias do Jardim Botânico. Então, eu tenho muita vontade de conhecer lá os pontos turísticos. Não tenho muito contato com a minha família paterna. Antes, eu até tinha. A gente dava parabéns no Facebook, quando era aniversário. Mas, hoje em dia, é muito raro mesmo eu conversar com eles. É, quando eu falei no início do vídeo que eu sempre tive muito contato com a natureza. Isso é desde quando eu era pequenininha. E, eu via personagens em desenhos animados que eram da natureza. Tipo, a Flora de Winx. Eu era a Flora de Winx. Das princesas. Eu era... Eu não sei, teve uma época que eu era a Bela e a Vera. Depois eu virei a Branca de Neve. Mas, vocês podem reparar que são... São personagens. Não, a Bela e a Vera não tem muito o que falar de que seja igual eu. Porque meu namorado é bonito. Mas, é. Eu era a Flora das Winx. E eu acho que aí eu comecei a se esmaquiar o... Que eu tinha poder de natureza porque eu nasci no dia da África. Mas, era só sonho mesmo. Eu já tive três cachorrinhos. Esse que tá aqui atrás. Acho que não dá pra ver ele. Ele tá dormindo. E os dois anteriores, um morreu. E o outro... A outra, né? Que ela era uma menininha bem fofinha. Molaquinha. Ela fugiu de casa. Eu consigo falar essas coisas com naturalidade. Porque eu era pequena. A cachorrinha que fugiu de casa. O nome dela era Lily. Ela era uma vira-lata linda. Ela tinha acabado de voltar do pet shop. E... Por um desatento, deixamos o portão aberto. Ela sumiu. E o outro cachorrinho. O nome dele era Totó. É tanto que ele já apareceu no canal. Não em vídeo, mas em áudio. Ele tinha as unhas grandes. Então, quando ele andava, Fazia um barulhinho gostoso. E às vezes ele tava andando pela casa e saindo no fundo dos vídeos. Totó morreu. Em 2021, de Galassá. Ele teve que ser... Sacrificado. Ele teve que ser sacrificado. Porque ele tava com Galassá. E era perigoso pegar Galassá nesse meu cachorrinho. Que eu tenho. Então... Ele se foi. O Totó, ele tinha uns seis anos. É complicado, galera. Esse meu cachorrinho. Ele se chama Max. E... Ele é boa de recolhe. Ele é o meu primeiro cachorro de raça. Os outros dois que eu tive eram todos vira-latas. E eu não comprei ele. Eu ganhei de um vizinho. Eu acho que eu nunca gastaria dinheiro com cachorro. E... É... O nome dele é Max. Porque... A família dele... Todos começavam com a letra M. O nominho, né? A mamãe dele se chama Mel. O pai era Marley. E eu que seguia essa tradição da família. Aí eu pensei em um nome com a letra M. É tanto que eu já conheci pessoas que tem o nome de Max. E eu fico... Nossa, mas isso é tão nome de cachorro. O próximo fato é que eu usei aparelho por 4 anos. Eu tenho esse sorrisinho aqui hoje. Razoavelmente certo. Porque embaixo ele tem a dente tortinha. Mas também não é tão perceptível. Porque eu usei aparelho por 4 anos. E eu tirei antes do tempo. Porque, nossa gente, eu odiava. Odiava os aparelhos. Era uma coisa que acabava mesmo com a minha autoestima. E tem muita gente que acha bonito usar aparelho. Eu queria ter sido assim porque, nossa, eu me odiava. Eu queria ir a sete palcos todo dia. Mas, graças a Deus, passou. Eu tirei o aparelho no ano passado. Já tem um ano que eu tô sem aparelho. E foi a melhor coisa da minha vida. Porque, apesar de ter sido horrível a época em que eu estava com o aparelho. O pós é sempre muito bom. A gente tem que ficar feio pra depois ficar bonito, né? De fato. Você olhando pra minha cara. Você acha que eu gosto de qual estilo musical? Bom, eu sou eclética. Eu gosto de praticamente todos os tipos de estilos musicais. Mas, eu tenho uma preferência por MPB e por rock. Mais rock do que MPB. Eu gosto muito de rock. É algo que... É algo que me deixa animada. Se eu tô pra baixo, me anima. Só de escutar aquele solo de guitarras. Eu fico... A minha banda favorita é Scorpions. Eu gosto muito dessa banda. É mais um rockzinho dos anos 80. E eu conheci através do meu papai. Era o despertador de quando eu ia pra escola no segundo ano do Fundamental. Eu acordava todo santo dia, às 6 horas da manhã. Com aquele toquinho de Wind of Changes. Talvez vocês conheçam. É uma música bem famosa. É um assovio. Se eu soubesse assoviar, eu faria. Pra vocês verem. Mas é tipo... Não, realmente não vai. Gostaria de recomendar pra vocês essa banda Scorpions. É muito legal. E talvez vocês até conheçam. Porque Wind of Changes é realmente muito conhecida. Tá. Eu me botei de escola 3 vezes em 3 anos. Eu estou no terceiro ano do ensino médio. E nesses 3 anos... Eu me botei de escola 3 vezes. E todos foram no segundo ano. Primeiro ano eu tava em uma. Segundo ano eu tava em uma. Em duas. Em três. Terceiro ano eu fiquei só em uma. É meio complicado. A minha história de escola. Uma das escolas eu me botei. Porque a minha mãe não gostava de como era o ensino lá. Era uma escola muito bagunçada. Eu gostava. Porque era muito fácil de conseguir nota. E a outra escola foi por algumas complicações que teve. E a outra é a que eu tô atualmente. E eu vou me formar lá. Muito provavelmente. Se nada der errado. E essa última que eu tô... Foi a que eu mais gostei. E eu tenho propriedade pra falar que eu passei por uma escola. Eu gosto muito dessa escola que eu tô atualmente. Eu tenho 18 anos. E eu tive 4 bolos de aniversário ao total na minha vida. É pouco. Mas a minha família. Eles não são muito de comemorar. Agora que eles deram pra comemorar. Porque com o meu trabalho, né? Eu comecei até essa iniciativa de comprar bolo. No aniversário. Esse ano eu comprei 3 bolos de aniversário. Pra minha avó. Pra minha mãe. E pro meu avô. E no meu aniversário eles compraram um bolo pra mim. Também, né? Imagina se eu tivesse dado bolo pra 3 parentes. Eles não me dessem um. Mas. Eu só tive festa. Festa de aniversário mesmo. Uma vez na vida. Que foi quando eu tinha 2 aninhos de idade. Pelo menos me contam, né? Eu não me lembro. Eu espero que não estejam me beiteando. Mas. Eu sempre senti muita falta disso, sabe? De comemorar aniversário. É tanto que. Agora com o 18. Eu vou comemorar por minha conta mesmo. Eu vou fazer uma festinha. Mais pros amigos. E vai ser agora no dia 30 de setembro. Eu vou fazer um vloguinho pra vocês. Eu acho muito importante. Comemorar a vida. Porque. É um bem precioso pra mim. A minha linguagem do amor. É tempo de qualidade. É. Eu acho que não tem muito o que falar sobre isso. Eu também tava me questionando. Se eu sou de toque físico. Porque eu gosto bastante de abraço. Mas eu acho que a minha predominante é. Tempo de qualidade. Gosto muito de colecionar memórias com as pessoas. Isso. É um fato que eu já falei no início. Que eu sou de virgem. Gosto em dente. Em gêmeos. Essa minha lixinha aqui tá toda fora de ordem. Quando eu era pequena. Uns 12 anos. 11. Eu tive tricotilomania. É uma coisa que. Eu acredito que. Vocês talvez nem saibam da existência. Mas. Eu tinha uma mania de puxar. Os fios do meu cabelo. E eu fiquei nessa por muito tempo. Quando eu ficava. Irritada. Eu puxava os fios do meu cabelo. É tanto que. Isso aqui. Essa linha aqui. Ela ficou super grossa. A minha avó. Apelidou Karim. Eu também tinha de Karim. Karim. Eu também tinha de rato. Karim. E. Foi bem complicado. É tanto que. Eu cheguei. Fazer terapia. Confesso pra vocês. Que não me ajudou em nada. A terapia do SUS. Que eu me curei sozinha. Eu só pensei. Caramba. Esses cabelos que eu tô arrancando. Eles vão ter que crescer de novo. Meu cabelo vai ficar todo desregular. Naquela época. Eu tinha um cabelo longo. Ele batia quase na bunda. Então. Ia ficar muito estranho. Um cabelo. É que meu cabelo era todo armado. Ele não era como é hoje. Ele era mais pro ondulado. E. Em camadas. Ia ficar muito estranho. Não. Ia ficar estranho. Ia ficar bonito. Mas. Eu acho que deu pra entender. Que ia crescer. Uma mecha. Depois outra mecha. Depois outra. E. Eu não pujo mais fio de cabelo. Há muito tempo. Ainda bem. Eu também já tive anemia. Na pandemia. Eu era toda ferrada. Eu tive anemia. Eu tive depressão. Depressão. Eu não vou diagnosticar. Então. Eu não vou ficar falando. Mas eu. Eu queria. Todo dia. É. É complicado gente. Na pandemia. Eu não tinha apetite nenhum. Eu não sei. Quanto que eu pesava. Porque. Eu não saia de casa. Mas. É. Hoje em dia. Eu sou muito magrinha. Antigamente. Eu era. Três vezes mais. Por causa da anemia. É tanto que. Até hoje. Eu tenho que tomar. Sufato ferroso. Porque. Eu não tenho mais anemia. Mas ainda tem. Esquice. Eu ainda tenho. Féu baixo. Então. Me prejudicou até hoje. Eu não vou falar que. Eu tenho. Apetite hoje em dia. Porque. Se eu passar três dias. Sem comer. Eu não sinto nada. Quer dizer. Eu não sinto. Fome. Né. Meu corpo sente. Eu ainda tenho muita dificuldade. É. Falando nisso. Eu tenho balada infantil. Eu acho que eu tenho cara. De quem tem balada infantil. Eu sempre tive muito. Muito problema. Para comer. É tanto que. Quando eu era pequena. É. A minha família inventava. Histórias. Para comer. Uma delas. Era de uma rosinha preta. Falavam que. Se eu não comesse. A rosinha preta. Que. Era uma suposta. Vizinha. Da minha avó. Ia me pegar. De noite. Quando eu estivesse dormindo. Ia me colocar. Num saco de lixo. Ia fazer sabão. Com a minha pessoa. Ia vender na feirinha. De quinta-feira. Lá do. Baio São José. Eu moria de medo. Eu comia. E eu acreditei nessa rosinha preta. Até quando eu era. Bem velha. Em uns 14 anos. Acreditando na rosinha preta. É. Mas eu sempre tive muito problema. Para comer. Principalmente. Os mais importantes. E cruciais. Verda de legumes. Hoje em dia. Eu não sou tão ruim. Quanto eu era antigamente. Mas ainda deixa eu desejar. É complicado. Eu já tive. Muito. Muito problema. De autoestima. Quando eu tinha. Doze anos. É muito complicado. Doze anos. Já se odia. Não. Eu tive muito problema. Principalmente. Com a minha altura. Estatura. Porque a minha família materna. Eles são relativamente. Baixo. Sabe. Estatura. Estatura. Abaixo da média. Hoje em dia. Eu tenho. Em 65. Eu não acho. A minha altura. Eu não acho que eu seja alta. Nem baixa. Eu acho que eu estou bem. Assim. Na linha. Mas a minha família. Eles são todos. Abaixo de. 1,60. Então. Eu me achava muito alta. Comparado. A eles. Eu sei que é problema. Tolo. Mas na cabeça. De. Uma menina. De 12 anos. Isso era. Um bicho. De sete cabeças. É tanto que. Eu já cheguei a fazer. Biokinese. Para tentar diminuir. A minha altura. Ao invés de. Ah não. Pois eu acho que a altura. Não dá né. Mas eu também já fiz. Biokineses. Para ganhar. Massa muscular. Ao invés de ir para a academia né. Mas. Eu tinha muito. Muito problema. Com a minha altura. Chorava. Toda vez que. O pessoal falava. Que eu estava muito alta. Hoje em dia. Eu já não ligo. Tanto para isso. É tanto. Que. Eu tinha. Muita vontade. De menstruar. Porque eu escutava falar. Que quando menstruava. A mulher parava de crescer. De imediato. Então. Nossa. Eu vivia. Assistindo. A vídeo. De sinais. Que a sua menarque. Está chegando. Acabou que. Eu menstruei. Eu não parei de crescer. Dei uma diminuída. Assim. Na velocidade. Mas. Parar de crescer. Não. É. Informação. Aleatória. Menstruei. Com 13 anos. A história da minha primeira menstruação. Não é nada desastroso. Porque como eu já estava ansiosa. Não foi nenhuma surpresa para mim. Eu fiquei muito feliz. Quando aconteceu. E eu me lembro que. Eu estava de cachigo no dia. Eu não sei o que eu tinha feito. Mas eu estava sem celular. E eu tinha acordado mais cedo. Porque eu estudava de manhã. Então eu acordei umas. Três horas da manhã. Para uma maratona a minha série. Que era. The 100. O 100. Aí eu acordei mais cedo. Para assistir minha série. Fui no banheiro. Né. Porque tinha que assistir escondido. Para assistir minha série. Aí quando eu fui olhar. Um vermelhão. Na minha calcinha. Aí eu. Finalmente. Vou parar de crescer. Acabou que eu não parei. Mas. E hoje eu queria voltar. Para a minha época. Dos 12 anos. Que eu não sangrava. Mas tudo bem. Eu comentei para vocês. Sobre a academia. Né. É. Eu não faço academia. Mas eu já tentei fazer. No início desse ano. Em janeiro. Eu paguei uma mensalidade. Fui duas semanas. Não consegui dar continuidade. Gente. Não dá. É porque. Na minha cabeça. Se a academia não é do lado da minha casa. Eu não consigo ir. E. Em julho. Eu tentei voltar. Eu paguei a mensalidade. De um mês. E gente. A academia. É caro. A que eu ia. Era cara. Era 150 reais. Eu fui um dia. E não fui mais. Só que. Dessa vez. Não foi porque eu não quis. É porque eu adoeci. Aí. Já desanimou. Né. Fiquei. Ficou febrinha. Não quis mais. E o resto do mês inteiro. É. Eu tenho um diário. Que. Eu escrevia. Né. Hoje em dia. Eu não escrevo mais. Mas eu escrevi por uns. Uns bons anos. Desde. Os. Meus. Nove anos. Desde 2014. A minha primeira escrita. Nesse diário. É de 2014. Eu tinha nove anos. E. Eu. Acho que ele é o meu. Bem material. Mais precioso. Porque. Tem as minhas histórias. Lá. Eu falava sobre. Os meus coleguinhas. Os meus crushzinhos. Da época. E. É muito bom. Reler. Essas coisas. Porque. Parece que eu revivo. Aquele momento. Eu já fiz um vídeo aqui. Pro canal. Lendo meu diário. Mas. Ele está disponível. Só para os membros. Não tem nenhuma história. Constrangedora. Porque eu era uma criança. Eu acho que. Até se eu fosse escrever. Hoje em dia. Não teria. Não sou tão vivida. Assim não. Mas. É muito legal. A minha letrinha. Toda feinha. Meu Deus. É. Os meus animes. Meus favoritos. São. One Piece. E Naruto. É tanto que. Eu tenho. Duas tatuagens. De Naruto. De One Piece. Eu não tenho nenhuma. O que. É hipocrisia. Porque. Eu gosto mais de One Piece. Do que de Naruto. Mas. Eu ainda. Pretendo fazer. Mais uma de Naruto. A de One Piece. Eu estou. Esperando. Porque eu quero que seja. Algo bem elaborado. E bem bonito. Eu. Penso. Em ter filhos. Em um futuro. Bem distante. E. Eu já selecionei. Alguns nomes. Que eu acho bonitos. Eu acho muito bonito. O nome. Pequeno. Porque. Eu tenho. Nome composto. E dois nomes. De sete letras. Sete letras. É. Meu nome é Sabrina Vitória. Eu gosto muito. Mas eu acho que. Nome. Pequeno. É mais bonito. E. As opções. Que eu tenho. Para nomes. São. Nara. Jade. Jasmine. E Levi. Vocês gostaram. Eu tenho mais. Opção de nome feminino. Também gosto bastante. De Luna. Eu tinha me esquecido. De anotar Luna. Mas eu gosto muito. De Luna. É. Eu tenho. Onze tatuagens. E. Fiz todas. Sendo menor. Eu não fiz uma tatuagem legalmente. Até hoje. É. Eu fiz a minha primeira tatuagem com 16 anos de idade. Foi em. Abril. Eu acho. Abril. De 2022. Eu tinha 16 anos. E. De. Abril de 2022. Até. Outubro. De 2022. Eu tinha 10 tatuagens. E. Eu fui realmente fazendo por impulso. Isso eu não posso negar. Mas. Ainda bem que. Eu escolhi. Bem. Apesar de ter sido rápido. Eu sou me arrependo. Dessa. Tatuagem. Aqui. Porque. Ela tem os traços tortos. E. Ela não ficou bem feita. Eu pensei em cobrir ela futuramente. Mas ela é a única que eu não gosto. Essa daqui. Eu gosto. Essa do braço. Eu gosto bastante. Agora. Essa aqui. Eu realmente não vou muito com a cara. Mas eu consigo suportar ela. Atualmente. Não tem nenhuma tatuagem que eu queira fazer com urgência. Por agora. Esse ano. Eu acho que eu não faço mais nenhuma. E. Esse ano. Eu só fiz uma tatuagem. Fiz 10 anos passado. E uma. Esse ano. Em 9. Praticamente 10 meses. Eu tô muito bem. Tá bom. Tô me controlando. Legal. Eu não sou muito de ler. Mas. Teve uma época que eu era. Não sei o que aconteceu que eu desandei. Eu gostava muito de Percy Jackson. Eu li os dois primeiros livros. E eu tenho muita vontade de comprar o box. Pra ler. Reler, né. E ler os outros que faltam. Eu achava extremamente interessante. E eu fiz o teste. Pra descobrir qual seria. Como é que fala? A minha filiação. É. Que não é casa. A casa é Harry Potter. A fato é interessante. Eu sou da Sonserina. De Harry Potter. Sonserina. E Lufa Lufa. Eu não consigo me decidir entre os dois. Mas. É um dos dois. Ou os dois. Mas. De Percy Jackson. Eu sou da casa. Chalé. Do chalé de Hades. Falando assim. Parece que eu sou um. Uma pessoa muito chata. Mas eu sou muito legal. É que eu sou ambiciosa. Sabe como é, né. Eu tenho ansiedade. Eu sou diagnosticada com ansiedade. Desde quando eu tinha 15 anos de idade. O diagnóstico veio aos 15. Mas eu tenho certeza que eu tenho ansiedade. Desde muito antes. E de fato. Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Mas. Eu não tomo remédio. Já tomei remédio para ansiedade. Mas eu. Não via muita diferença. Então eu resolvi parar com a medicação. E. Eu já tive crise de ansiedade. Mas não é algo muito frequente. Não gosto muito de falar sobre. Porque. Não traz boas energias, né. Mas. É. É galera. Eu já tive o meu cabelo. De três cores. Eu já pintei ele de roxo. De azul e de rosa. E. Vou falar para vocês um segredinho. Eu estou pretendendo pintar ele de novo. Dessa. Ah. Não vou falar a cor, né. Vou deixar aí no segredo. Eu pintava o cabelo bastante na pandemia. Era um refúgio para mim. Um refúgio meio estranho. Mas quem também pintava com certeza me entende. Eu acho que metade da população brasileira inventou de fazer metal no cabelo na pandemia. Isso para mim é completamente normal. Gente. Na pandemia. Eu cortei meu cabelo. Eu falei para vocês no início do vídeo que eu tinha cabelão, né. Nossa. Meu cabelo era enorme. Eu tenho muita saudade dele. Hoje em dia. Ele não cresceu até hoje, né. Já era para ter crescido. Desde 2021. Mas eu dei para cuidar do meu cabelo. Esse ano. Então. Realmente. Ele começou a dar uma crescidinha. Agora. Eu tinha o cabelo na cintura. E eu cortei ele mais ou menos da altura que ele está agora. Altura. Do tamanho. E aí depois eu cortei mais curtinho aqui no ombro. E hoje em dia ele está assim. Eu pretendo. Deixar crescer ele. Eu só tiro as pontinhas mesmo. Eu tenho saudade dele grande. Eu acho que o cabelo caixinha do grande é a coisa mais linda do mundo. Tópico importantíssimo. Meu filme favorito da Barbie. É Barbie Escola de Princesas. Nossa. Eu amo esse filme de todo meu coração. É complicado decidir um filme favorito da Barbie, né. Porque Barbie é sinistro demais. Eu também gosto muito. De modo e magia. E a princesa popstar. A princesa é popstar. Mas pela música. Aquela música. Aqui estou. Sendo quem eu sou. Nossa. É bom demais. Mas eu acho que de todos eu gosto mais de Escola de Princesas mesmo. É muito bom. Nossa. Que filme maravilhoso. Meu Deus do céu. Tenho muita vontade de assistir Barbie agora. Muito, muita vontade. Eu conheço a SMA desde 2017. Desde o comecinho de 2017. Então nós podemos arredondar para 2016. Brincadeira. É porque eu ia ter uma competição de vôlei em um certo dia. Se eu não me engano. Foram alguns dias antes da minha mãe fazer aniversário. Ela é de maio. Então isso deve ter sido, sei lá, dia. 9, 7 de maio. Eu tinha uma competição de vôlei. E eu estava muito, muito ansiosa. Eu não estava conseguindo dormir. E aí eu fui pesquisar vídeos para dormir. Apareceu o site Carol. O primeiro vídeo de SMA que eu assisti foi... Um vídeo que ela está com um diploma assim na tela. E ela faz assim. É muito bom. Eu não dormi. Não cheguei a dormir. Mas na minha cabeça o tempo passou extremamente rápido. Então não me fez dormir. Mas me ajudou com o passatempo, né? Acabou que a competição de vôlei foi um lixão. Eu não fiz nada. Eu vou colocar a culpa na minha noite de sono mal dormida. Apesar de não ter sido. Eu realmente sou ruim. Até hoje. E isso é mais uma curiosidade, né? Eu jogo vôlei. Eu não sou boa. Eu acho que... Eu ia tentar ser modesta e falar. Mas eu também não sou ruim. Mas eu realmente sou ruim. Ainda mais que agora eu estou com unha. Aí eu não consigo jogar. Antes eu já não conseguia imaginar com unha, né? E tem tempo já que eu não jogo vôlei. Eu acho que tem uns dois meses. Na minha escola tem um projeto de vôlei. E é muito legal. Eu amo o pessoal de lá. Mas eu acho que eles gostam só da minha personalidade mesmo. Porque da minha jogabilidade é complicado. Mas eu gosto muito. Adoro assistir jogos de vôlei. É tanto que recentemente eu fui no jogo do Cruzeiro com o América de Montes Claros. O Cruzeiro ganhou, né? Eu estava torcendo para a América, é claro. Porque eu não sou doida de torcer para o Cruzeiro. Ah, mas um fato. Eu sou atleticana. Eu estou só para o Galo doido. Clube Atlético Mineiro. E eu tenho muita vontade de ir em um jogo de futebol. Eu nunca fui. Nunca assisti nenhum jogo de futebol. No estádio. Tenho muita vontade de conhecer a Arena do Galo. A Arena é meio vilã em BH. Eu nunca fui de viajar muito. Eu só viajei, de fato, assim, duas vezes na minha vida. Duas, três. A primeira foi em 2014, que eu fui para Guarujá. Para conhecer a minha avó. Que é a minha avó paterna, mora em Guarujá. E aí, como a gente já estava lá no litoral paulista, nós também fomos em Santos. Que é uma cidade vizinha de Guarujá. É tipo, do lado, atravessou uma pontinha da outra cidade. E eu também fui para BH no ano passado, 2022. E essa viagem... Nossa, gente, eu fiquei muito feliz com essa viagem. Porque foi a primeira vez que eu viajei com o dinheiro do meu trabalho, sabe? Bevei meu pai. Paguei hotel para a gente. Tudo com o dinheiro do canal. Do meu esforço. Meu pai foi com 50 reais na cadeira. E o resto ele jogou para Deus e para mim. E eu também viajei para Diamantina com a minha escola, esse ano. Há umas... Uma semana, duas semaninhas atrás. E eu acho que desse meu enorme... Enorme lista de viagens... Acho que o meu favorito... Ah, não tem como, né? Competear a praia com o Minas Gerais. Foi a praia, foi Santos, foi... Foi Santos. Eu tenho 18 anos, né? Eu pretendo tirar CNH. Logo, esse ano, não sei se eu consigo, porque eu estou estudando, né? E tem que fazer outra escola. É complicado fazer outra escola, sendo que eu ainda estou na escola. Mas ano que vem não passa. Quer dizer, se eu passar de primeira... Nossa, gente, eu tenho muito medo de ser reprovada mais de três vezes, tá ok? Agora, mais de três... Eu... Nossa, se você já foi reprovada mais de três vezes, eu sinto muito. Eu queria muito te dar um abraço. Mas... É que eu não tenho dinheiro pra pagar isso tanto de vezes, não. Se eu reprovar mais de três vezes, eu vou me frustrar e vou andar aí sem carteira. Infringindo a lei... Ah, não, agora eu posso ser presa. Eu não posso fazer isso. Eu não costumo consumir a SMR. O que é irônico. Levando em consideração que eu faço isso. Mas, geralmente, eu sinto sono naturalmente. Antigamente, eu tinha muita dificuldade pra dormir. Atualmente, eu ainda tenho. Eu tenho dificuldade pra dormir pra caramba. Mas, eu não costumo consumir SMR porque... Mesmo eu tendo dificuldade pra dormir, eu prefiro dormir sem. Porque... Ai, gente, eu acho que eu escutei tanta SMR na minha vida. Que eu fiquei traumatizada de acordar com um fone rolando no meu pescoço. E... É tanto que eu comprei um foninho. Que ele é grande. É maravilhoso escutar SMR nele. Mas, não é confortável pra dormir. Eu queria muito um fone que fosse confortável pra dormir. Pra eu conseguir dormir com a SMR. É... Os meus vídeos favoritos de SMR são de sussurros. Eu gosto muito, 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 muito de vídeos de sussurros. Eu acho que fazem eu me sentir mais segura. Como se alguém estivesse ali comigo conversando, acalmando. Eu gosto muito. É tanto que, ultimamente, eu não tenho feito muitos vídeos sussurrando, né? Eu não sei. É porque, na minha cabeça, as pessoas gostam mais de vídeo de sons. E a minoria aqui gosta de vídeo de sussurros. Mas, como nós temos que agradar os dois... Eu vou tentar intercalar. É... Eu nasci em Brasília, né? Distrito Federal. Mas, eu não conheço Brasília. Porque, eu contei pra vocês, né? Que eu vim pra cá, pra Montes Claros, Minas Gerais. Que é onde eu moro atualmente. Quando eu era bem neném. Eu tinha três meses. E depois eu não voltei mais em Brasília. Então, eu não conheço a minha cidade natal. Sendo bem sincera. Não é algo que tá na minha lista de desejos. Eu tenho vontade. Claro. Mas, não é algo que eu moa de vontade. Que eu priorize. Sabe? Agora, vamos falar sobre faculdade. Ai, meu Deus. Só de falar nisso. Me deixa triste. Dá vontade de chorar. Eu pretendo cursar medicina. Eu tenho carinha de médica. Não tenho, ó. Doutora Brininha. ASMR. É difícil é conseguir, né? Pretender todo mundo. Pretende. Agora, eu consegui. Que é complicado. E, sendo sincera. Eu não tô me esforçando pra isso. Porque, ai. Esse ano. O último ano de escola. Eu até tentei fazer pré-vestibular. Pra tentar focar no Enem. Mas, não dá, gente. Não dá mesmo. Porque é escola. É o canal. Aí, seria também pré-vestibular. Pra Enem. Não dava. Era muito, muita coisa. Pra mim, de quatro horas. Acabou que eu deixei o pré-vestibular de lado. E vou fazer o Enem esse ano. Com o conhecimento da cajola. Porque, até agora. Eu não peguei um livro pra estudar. É triste falar isso. Ainda bem que já tá lá nos 40 minutos de vídeo. Então, concorrentes de medicina. Aproveitem esse ano. Porque, ano que vem. Eu vou pegar sua vaga. Tá? E, ano que vem. Eu pretendo fazer o vestibular. Já que eu não vou estar mais na escola. Já que eu vou me formar. Se eu não ir provar. E, eu não sei se eu consigo passar, assim, de primeira. Eu acho que não. Então, aproveito o ano que vem também. Pra pegar minha vaga. Tá aqui no ano que vem do que vem. É minha. Eu sou filha única. É só eu e o meu cachorro. Mais ninguém. O meu passatempo favorito. É dormir. Nossa, gente. De verdade, eu gosto muito de dormir. E parece que eu tô cansada. O tempo todo. É fora do normal mesmo. Eu pareço aqueles velhinhos que dormem o dia todo. Mas, quando eu não estou dormindo. Eu gosto muito de assistir série. E é algo que veio por agora. Até uma semana atrás. Eu não assisti a série desde 2016. Exagerinho. Mas, eu tô assistindo agora. Eu não sei se eu posso falar o nome da série. É da Netflix. Começa com S. E termina com... Ah, gente. É que eu não sei se eu posso falar. Education. Acho que vocês já devem saber, né? Ananá. Education. É que vocês sabem como o YouTube é. Mas, é uma série famosa aí. É... O meu carro dos sonhos é um Corolla. Eu tenho muita vontade de ter um Corolla. Eu acho muito lindo. Não é... Eu ia falar bonito e acessível. Mas, acessível não é, não. Mas, não é algo que eu pretendo ter por agora. Eu acho que nas minhas listas de prioridades, o carro. Porque eu não tenho nem carteira. Pra que que eu vou ter carro? Então... É... O meu caldo sonho, sim. Porque eu sonho baixo, né? Que eu não posso sonhar com uma Lamborghini, que senão eu vou me frustrar. Eu amo todinho. Eu amo suco de acerola. Eu amo estroconove de frango. O meu prato favorito é estroconove de frango. E eu também gosto muito de feijão tropeiro. Com arroz com pequi. Nossa! Comidinha mineira. Gente, é tão bom quando eu vou em um restaurante e tem feijão tropeiro e arroz com pequi. Eu fico tão, tão, tão feliz. Arroz com pequi é uma iguaria. Do norte de Minas, principalmente aqui de Montes Claros. As pessoas falam que Montes Claros é a capital do pequi. E eu sei que tem muita gente que nunca experimentou. Mas é muito, muito gostoso. Só cuidado pra quando você for roer. Porque o pequi tem espinho. Pelo menos... Gente, eu realmente não sei se isso é peite. Porque me falavam quando eu era pequena. Aí eu tinha muito medo de comer pequi. E já tem muito tempo que eu não como. Eu nunca senti o espinho. Mas costumo falar que tem. Então cuidado pra você não ir assim. E só vou mexer de espinho. Minha família ama que eu cozinhe. Eu não tenho lá um cardápio muito grande. Mas não é por nada não. Mas toda comida que eu coloco na mão fica boa. Eu acho que eu tenho o dom. Tá bom? Esse ano eu ganhei oito presentes da minha mãe. Eu acho que ela ficou com dó, né? Porque são dezoito anos. Muito provavelmente eu vou sair de casa. Ela vai sentir falta. Ela me deu quatro livros. Dois pijamas e dois perfumes. E os livros eu acho que são pra me incentivar a ler, né? Já que eu tô meio vagabundinha. O meu salgadinho favorito é cheio de requeijão. É tanto que eu tenho aqui um cheio de requeijão. Eu amo esse salgadinho. Nossa. Eu vou mandar um e-mail pra cheios mendigando cheio de requeijão. Nossa, o meu sonho. Nossa senhora. Eu já fiz inúmeros vídeos pra esse canal cantando. Mas eu não sei se vocês sabem que música corre no meu DNA. O meu avô materno, ele era cantor. Ele era cantor profissional, assim, digamos. Ele cantava moda de viola. E ele já até cantou no parque da minha cidade. Naquela época não devia ser grande coisa, né? Porque aqui é uma cidade. Ah, não. Eu ia falar que aqui é uma cidade pequena, mas eu tô exagerando. Que aqui tem bem uns 400 mil habitantes. Naquela época... Eu não faço ideia. Mas ele já cantou com grandes nomes da música sertaneja da época da moda de viola. Ele já cantou com o Gene Geno. Não sei se ele já cantou com o Lil e Léo. Ou se ele só conheceu o Lil e Léo. Mas o meu avô, ele cantava, assim, profissionalmente. E ele também toca. Ele toca viola. E ele sabe o básico dos instrumentos de corda semelhantes à viola. E uma coisa bem interessante é que o meu avô, ele aprendeu sozinho a tocar viola. E isso eu acho, assim, de admirar mesmo. Porque naquela época, meu avô, ele tem aqui uns 70 anos. E ele aprendeu a tocar viola menino. Naquela época, coisa de outro mundo, assim. Eu não sou nenhuma profissional de instrumento. Eu tenho muita vontade de aprender. Eu ia falar que talvez já seja tarde pra aprender, né? Mas nunca é tarde. Nunca mesmo. Acho que ainda dá tempo. Mas, hoje em dia, o meu avô não canta mais. Ele tinha uma dupla seta, né? De cor em mão dele. E ele não canta mais porque, com o decorrer do tempo, ele foi perdendo a voz. Por conta de bebida, cigarro. Hoje em dia, ele não gosta dessas coisas. Mas, na época, ele usava. Então, acabou que a voz dele foi se deteriorando. Quando eu era pequena, ele não me contava que era por bebida e por cigarro. Ele falava que, um dia, misteriosamente, ele acordou sem voz. Acho que ele deveria me poupar desses malefícios da vida. Mas, é tanto que eu realmente acreditava. Até, nossa gente, eu fui descobrir esse mês que foi por conta de bebida e de cigarro. Nossa, eu realmente acreditei que ele tinha acordado sem voz. Porque, é estranho, né? Já que ele conversa, ele grita, ele só não canta. Outro fato é que eu sempre gravo os meus vídeos de madrugada. Isso aqui que vocês estão vendo, esse silencinho. São três horas da manhã. Eu não consigo gravar durante o dia. E nem porque eu não quero. É muito barulho aqui onde eu moro. Então, eu acabo tendo que gravar sempre de madrugada. Pra tentar dar uma amenizada nos barulhos. Eu coloquei aqui no... Eu coloquei aqui que eu queria ser astronauta. Mas isso eu já falei no início do vídeo. E... Fato número 50. É que eu amo fazer o que eu faço. Agora começou o papinho boiola. E isso de ter canal, de ser youtuber, é um sonho. Desde quando eu era muito, muito pequena mesmo. Desde quando eu tinha uns 10 aninhos de idade. Quando eu criei o meu primeiro canal aqui, nesse site. É um sonho pra mim que vem aqui. Tá dando certo. Tá fluindo. Queria agradecer a vocês pelos 150 mil inscritos. Eu queria elaborar um vídeo melhor. Mas eu acho que 50 fatos pra 150 mil inscritos é algo legal. Eu gosto que vocês me conheçam. Eu gosto que vocês saibam mais de mim. É tanto que eu já falei aqui inúmeras vezes que o canal é um ponto seguro pra mim. Eu me sinto extremamente confortável falando sobre as coisas mais absurdas que acontecem na minha vida por aqui. E é isso. Esses foram 50 fatos sobre mim. Eu acredito que tenha sido mais de 50. Mas isso aí é bom pra vocês. Um beijo. Se cuidem. E fiquem bem, tá bem? Beijo, meu bem. Té, té. Té, té. Té, té. Té, té.